Senhor, vim de logo em meu auxílio Socorrei, ó Senhor Vim de logo em meu auxílio Esperando e esperei o seu amor Inclinando-se, ouvi o amor Socorrei, ó Senhor Vim de logo em meu auxílio Retirou-me da copa do norte Onde um chaco de ojo do mar Colocava os meus pés sobre a rocha Vim de logo em meu auxílio Socorrei em mim, ó Senhor Vim de logo em meu auxílio 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 Vim de logo em meu auxílio